Neste vídeo mostraremos a anatomia da técnica Dom de Gui Queda de quadril Esse é um golpe desferido com o corpo todo É necessário a musculatura das pernas, coxas, abdômen estarem fortalecidos Um detalhe biomecânico peculiar é o quadril estar mais baixo do que o quadril do adversário Assim conseguimos girar o adversário por cima do nosso corpo Uma diferença desta ilustração também está na fratura do braço Que já ocorre com o adversário estando em pé No passo a passo desta técnica iniciamos com a realização da pegada Primeiramente pega o adversário pelo pulso Depois passa-se o outro braço pela cintura do adversário Colocando o braço do adversário no nosso próprio tronco com o cotovelo voltado para O corpo e aí realizando a fratura ou luxação do braço do adversário Com o quadril mais baixo e os pés triangulados realizamos a queda Com uma forte entrada de quadril O adversário caído ao solo inicia esse domínio Realizamos também um soco direto no rosto Posicionando o joelho nas costelas do adversário E iniciando a chave de braço que dará fim à contenda Realizando também o chute Chigo Shagi Diretamente no rosto quantas vezes for necessário Isso poderá causar o nocaute do adversário Ou deixar o braço mais macio para ser estendido Estendendo o braço e realizando a fratura final Que dará fim ao combate Se você gostou da técnica não se esqueça de curtir e compartilhar E assinar o canal Grande abraço